O senador João Capiberib, do PSB do Mapá, prefeito de Macapá entre 1989 e 1992, governador do Mapá, 1995-2002, e atualmente senador da República. Sua palavra agora ao senador João Capiberib. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. É assim que o Senado Federal da nossa República inicia diariamente as suas sessões. Um Estado laico começa invocando a proteção de Deus. Portanto, há uma certa distância entre o que pretende o Estado laico e a realidade do nosso parlamento, dos nossos colegiados. Eu agradeço muito o convite, principalmente por poder compartilhar com um colega do parlamento e com um juiz. Nós elaboramos as leis e o juiz aplica as leis. E, aliás, eu quero até tirar algumas dúvidas. Eu acho que o Código Civil é muito mais respeitado que o Código Penal no Brasil. Essa é a minha concepção. Dito isso, eu gostaria de esclarecer o que eu penso sobre a formação da sociedade brasileira. Eu acho que nós, o Brasil foi construído em cima de um tripé, o desenvolvimento da sociedade brasileira se fundamentou em cima de um tripé da exclusão social, o escravismo, a degradação ambiental e a dependência externa. E eu tenho a impressão que isso continua muito presente hoje na sociedade brasileira. Uma outra dúvida que me assalta, eu sou legislador e eu sou obrigado a tratar de temas muito diversificados, chega até nós, temas que eu confesso que tenho a maior dificuldade de entender. Dada a diversidade, na academia, quem estuda antropologia, estuda antropologia, o outro estuda física ou matemática. Então, tudo que diz respeito à antropologia, matemática, astronomia, chega em forma de projeto de lei para nós. Então, a gente depende muito do apoio da academia. E esse encontro entre a política, o saber político e o saber acadêmico é muito importante na construção dos projetos de leis. Eu acho, a dúvida que eu tenho é quando o Estado tem que entrar para legislar. do meu ponto de vista, quando há conflito. Quando há conflito, então é preciso regular esses conflitos, aí então o Estado é chamado a fazer a regulação desses conflitos. Mas não é bem o que acontece com os nossos legislativos. Nós temos uma forte tendência a criar e a impor determinadas leis. E aqui eu queria entrar ali, eu tive alguns dados que eu gostaria de passar, exatamente sobre dois projetos de leis. Um é o que se chama de Estatuto da Família, e o outro o Estatuto das Famílias. Um, na verdade, há uma necessidade de haver regulação. Há uma demanda por regulação. O outro, do meu ponto de vista, me parece uma tentativa de impor uma ideia de um grupo religioso para o conjunto da sociedade. Uma outra questão que é muito interessante, estarmos diante de um juiz de primeira entrância, é isso? Um juiz de primeira entrância, porque eu estou falando aqui no Supremo Tribunal Federal, numa DPF e numa ZIN, que terminou reconhecendo as relações homoafetivas. Ou seja, o judiciário atropelou o legislativo. Aquilo que nós não tivemos, a iniciativa de legislar, que é uma demanda da sociedade, o judiciário passou a legislar em função do juiz de primeira entrância. Por que eu digo isso? Porque os problemas e os conflitos da sociedade terminam chegando no juiz ali que está junto à comunidade. E, então, a partir daí, esses conflitos terminam chegando ao Supremo Tribunal Federal, como é o caso do reconhecimento da relação estável homoafetiva. Veja o que aconteceu com o reconhecimento a partir de 2013, que foi o dado que nós conseguimos recolher. O IBGE nos diz que já foram realizados 3.701 casamentos homoafetivos, isto em 2013. Aí nós temos 2014, 2015, não é? Então, há uma forte tendência à generalização e à aceitação pacífica, isso aí, pelo menos, a ideia que me passa de que a sociedade aceitou essa decisão que não passou pelos legisladores. Isso é que mostra, daqui a pouco, mostrar o outro projeto que tenta passar e que pode nos causar grande dificuldade. aqui está, o PLC 6583 de 2013, que é o Estatuto da Família. E ele estabelece que a unidade familiar é formada entre homem e mulher. Então, ele restringe completamente o leque dos direitos. e aí entra em vários campos, vários campos, da educação, da formação, da formação de conselhos, onde, se essa lei fosse aprovada, então, um conselho com essas instituições que definiriam o tipo de educação para o conjunto da sociedade brasileira. isso acontece, e o João Illes tem um conhecimento maior da Câmara do que eu, porque, vamos mais na frente, a composição da Casa de 513 parlamentares tem um grupo grande de representantes religiosos. E eles têm uma unidade muito sólida e estabelecem umas negociações muito amplas. E teve um fenômeno nesse último ano que não pode deixar de ser observado, que é a presença de um evangélico na presidência da Câmara. Isso aí é algo, mas não é um evangélico qualquer, é um homem inteligentíssimo, que construiu uma maioria, construiu uma maioria sustentada pela representação desses diversos grupos sociais. A bancada religiosa, a bancada corporativa, representantes do que eles chamam da bala, não é isso? A bancada da bala, do boi, a bancada patronal. Então, ele, e a bancada dele, que ele mesmo elegeu financiando campanhas. Então, isso ele constituiu uma maioria e daí a força para essa força, porque se fosse a bancada religiosa, sozinha, não teria a força para impulsionar esses projetos que avançam na Câmara. Eu não posso deixar de falar do Senado, mas daqui eu volto ao Senado, porque nós vamos entrar ali no projeto de lei do Senado 470 de 2013. Foi apresentada pela senadora Lídice da Mata, mas é um projeto defendido pela Comissão de Direitos Humanos de Legislação do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Ela apresentou a senadora, então assumiu, porque não é comum os parlamentares assumirem projetos de lei sobre comportamento. Até porque isso, nós temos vários exemplos, isso termina criando, dando margem a maniqueísmo, a demonização do parlamentar e causando graves prejuízos ao parlamentar, no sentido eleitoral. Então, eu terminei, relatou por absoluta falta de outro que aceitasse a missão. Eu não vou... Eu fui para essa missão sabendo que ela é extremamente difícil, mas como eu tenho uma interlocução, diferentemente do João Willis, que ele é representante de uma causa, eu converso com todo mundo, eu converso, eu tento, por mais que eu seja a favor de tudo aquilo que eles são contra, mas eu estabeleço esse diálogo para ver se a gente consegue avançar naquilo que é fundamental. O projeto de lei do Senado, do Estatuto das Famílias do Senado, ele amplia direitos. Ele amplia direitos, ele considera que a relação familiar é entre pessoas, não disse homem, mulher, entre pessoas. Agora, o que poderia ocorrer caso um projeto como esse, o 6583 da Câmara, fosse fosse aprovado. A sociedade está passando por um processo de mudança muito acelerado, principalmente com as novas maneiras das pessoas se comunicarem, hoje as pessoas se comunicam muito mais no campo virtual do que na vida real. As pessoas falam mais pelas redes de WhatsApp, pelo Facebook, do que esse encontro para conversar. E, às vezes, quando se encontra, um senta na frente do outro, no restaurante, um está com o celular, o outro com o outro, ninguém sabe o que está acontecendo ali. mas é... Então, há uma aceleração no processo de transformação e esse mundo, esse ciberespaço construído em alta velocidade, influencia, está influenciando diretamente a sociedade. A sociedade está realmente submetida a uma enorme influência desse bombardamento de informação, desse avalanche de informação que as pessoas recebem no cotidiano. Então, essas um projeto como esse provocaria danos irreversíveis a milhares de pessoas. Nós já vimos que tem 3.700, só em 2013, casaram, tiveram 3.700 e poucos casamentos afetivos. Como ficaria isso que é consagrado pela justiça? A justiça, o CNJ, nós estamos vendo ali, o CNJ estabeleceu uma norma para a efetivação desses casamentos. Então, está tudo dentro da lei. O Supremo decidiu, o CNJ regulamentou, os juízes estão casando, milhares de pessoas estão casando, e caso um projeto, porque, aquilo que eu falei no começo, quando é que o Estado tem que intervir para regular? Quando há a necessidade. No caso específico do Estatuto das Famílias, há sim a necessidade, porque as relações homoafetivas são iguais a qualquer outra relação, são amorosas, depois há litígio e depois a disputa vai para a mão do juiz. Então, tem que regulamentar, é uma necessidade, é uma demanda a regulamentação. Já a lei que exclui, não é uma demanda, é uma demanda do grupo religioso, é uma demanda que quer impor a sua maneira, o seu comportamento, a sua visão de mundo para o conjunto da sociedade. Tem vários, vários, e seriam afetados pelos planos de saúde, na aposentadoria, em todos, seria uma relação que sofreria graves danos, irreversíveis danos, se, por acaso, uma lei como essa, que eu não sei se na Câmara tem possibilidade de aprovar. eu acho no Senado muito mais difícil o Senado, e eu vou fazer uma rápida análise sobre o comportamento do Senado em relação a isso. Houve uma mudança, uma mudança profunda nessa legislatura. O Senado está muito mais arejado, aberto para relações de defesa de direitos, de ampliação de direitos, incluindo aí questões, as questões ambientais, e por isso eu acho que a questão indígena, o Senado já se posicionou com muita clareza em relação à tentativa de retrocesso nos direitos que a Constituição de 88 previu. então, eu vou dizer aqui uma coisa, vocês não digam para ninguém, eu acho que uma das mudanças é que o Sarney deixou o Senado, então isso aí deu assim, deu um, não espalhem, mas eu tenho, eu acho isso, o Senado se modernizou na maneira de pensar, então há hoje uma bela diferença entre Câmara e Senado. E finalmente, eu disse que eu ia economizar cinco minutos, mas eu queria, do mesmo jeito que eu comecei, eu queria concluir, mas antes de concluir, eu acho que o Brasil, além dessa, dessa origem, do escravagismo, da destruição ambiental e da dependência externa, nós temos um outro problema, ele foi organizado por poucos e para poucos. Ao longo do século XX, os analfabetos voltaram a ter direito a voto em 1986, eles ficaram quase um século excluídos, ou seja, e eles eram muitos, no início, no final do século XIX, 90% da sociedade brasileira, era analfabeta. E eles ficaram sem direitos políticos até 1986. Daí a explicação para nós termos uma sociedade fundamentada no preconceito, no privilégio. Então, nós temos um déficit democrático gigantesco. E no meio disso tudo, ainda tivemos as ditaduras. então, esses grupos e essa tentativa de retrocesso termina prosperando em função exatamente dessa pouca cultura democrática que nós temos. Então, esses grupos terminam se impondo, se relacionando, negociando, e terminam, os seus projetos terminam avançando. Finalmente, eu diria, o que mais eu poderia dizer a vocês, são quase as expectativas que nós temos na elaboração do projeto, do estatuto das famílias. eu acho que isso é importante. O Senado está aberto à discussão, nós ainda avançamos pouco, ainda está na Comissão de Direitos Humanos, nas primeiras tentativas de debate pediram vistas. Eu estou refazendo um pouco o relatório, estou revendo o relatório, ampliei um pouco porque você tem que estabelecer negociação, senão não avança. Então, nós vamos sentar, promover algumas audiências públicas para que a gente possa naqueles pontos mais, por exemplo, tem alguns pontos que são intocados, esses aí não tem negociação possível, nós vamos defender, isso tem uma questão fundamental. Eu não sei se João Ildes na Câmara vive esse drama, esse problema, nós no Senado vivemos o problema da informação. como eu falei no começo, nós tratamos temas muito diversos e a maioria dos senadores não tem informações suficientes para formar uma convicção. Daí a importância que dessa relação muito próxima e de levar as informações e compartilhar essas informações com o conjunto do colegiado. Nós somos um colegiado, a gente conversa muito, é diferente da Câmara lá, porque eu acho que a Câmara é muita gente, são 513, o Senado é menos, são menos pessoas, e a gente tem a possibilidade de dialogar, de temas que é de interesse dos nossos mandatos, dos quais nós somos relatores ou temos ter esses específicos ali, e então poder conversar um por um dos senadores. Aprovar uma lei é o sonho de todo legislador, engraçado, nós somos delegados para legislar, mas a maioria passa ali anos, não consegue encaminhar uma lei, porque o Executivo é muito forte, o Executivo impõe as suas regras, e aprovar é um exercício de paciência, de trabalho, de persistência, você conseguir aprovar uma lei no Parlamento, não sei se o João Ives já aprovou algum projeto de lei, já deve ter aprovado, mas sabe a luta que é você convencer as pessoas, porque são duas casas, se aprova na Câmara, depois vai para o Senado, ou aprova no Senado, depois vai para a Câmara, e todas as duas exigem muito. Por último, eu não poderia perder a chance de dar aqui para você, rapidamente, em dois minutos, a minha visão da crise. A crise, ela é do sistema, e não dá para tirar um e pôr o outro, porque estão quase todos envolvidos. O sistema financiou todo mundo, distribuiu, distribuiu, bancou as campanhas, o João Ives já disse isso aqui, e a maioria dos mandatos são resultados do peso do poder econômico, e, a rigor, eu acho que sobram poucos, sobram muito poucos que não estão, porque quem não está na Lava Jato, está no Mensalão, quem não está na Lava Jato, no Mensalão, está na Zelote, quem não está na Zelote, e por aí vai. é o sistema, e eu explico isso, porque, o que acontece? Nós temos uma certa resistência ao cumprimento da lei, principalmente aquelas que nos obrigam a meter a mão no bolso para pagar imposto. Então, uma parcela da contribuição de todos nós aqui, nem chega a entrar nos cofres do Estado, ele é a uma apropriação em débita antes de entrar, que chamam, tem uns nomes bem interessantes, elisão fiscal, evasão, na verdade é roubo, a palavra clara é roubo, antes de entrar nos cofres do Estado. Aí, esse dinheiro, ele passa pela máquina estatal, e uma outra parte é apropriada na ponta da aplicação, essa é muito conhecida, porque essa é o que se chama de corrupção, quando falamos em corrupção a gente pensa que é na aplicação. E aí, o que acontece com o Estado? O Estado termina com pouco recurso, aí o que o governo faz? Vai para os bancos, e aí se empenha, aí pronto, e que é a parcela maior, eu tenho dúvida se quem leva mais, se juntar a ponta da arrecadação com a ponta da aplicação, eu acho que é menos do que os bancos levam, porque o Estado vai porque, em outros países, eu tive a oportunidade de morar em outros países, aqui ninguém vê, ninguém preso por sonegação fiscal, será que é porque não existe sonegação? Eu sei que, em países, olha, para finalizar, nos Estados Unidos, nem o Al Capone escapou no fisco, então ele leva a sério, e agora tem o caso do Messi na Espanha, o Messi vai parar na cadeia por sonegação fiscal, então, se nós não conseguirmos resolver esse problema, porque essa crise que está aí seria tranquila para resolver, não, vamos cobrar o que ele é devido, tem mais de, e tem o escândalo da CARF, do Conselho Fazendário, é infinitamente maior do que da Petrobras, só que ninguém fala, só se fala na Lava Jato, o da CARF, que é na ponta da arrecadação, que esse é mais voraz, envolve mais recursos, ninguém se fala, por isso que, encerro dizendo que esse país, construído por poucos, ainda continua sendo controlado por poucos, muito obrigado. Aplausos